E aí dona Santa, beleza? Beleza! O que é que o nosso público vai ver hoje? Os benefícios do chá de hortelã. E como é que vai ser a metodologia, dona Santa? O senhor faz as perguntas e eu respondo. Eu vou fazer as perguntas de acordo com as dúvidas que o nosso público tem e deixa aqui no nosso canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, manda pelo WhatsApp ou também por e-mail. E a primeira pergunta que eu quero fazer para a senhora, dona Santa, é verdade que o hortelã é uma planta medicinal poderosa? Sim, é uma planta medicinal poderosa. Ela é inclusive reconhecida como uma planta medicinal pelo próprio Ministério da Saúde. É, isso. E ela tem efeitos os mais variados. Ela serve como tempero, dona Santa? Sim, ela é usada como tempero ou condimentos. É uma planta medicinal poderosa para fazer remédios caseiros, muito aromática e com sabor rica em vitaminas A e C. Então é uma planta que se pode ter em casa. E a primeira pergunta que eu vou fazer para a senhora, dona Santa, é como se planta o hortelã? Então, para plantar o hortelã é muito fácil. Certo. Nós só precisamos de uma boa terra adubada, né, e um galhinho de hortelã. Ela é uma planta que gosta de terra orgânica ou terra mais ácida? É, ela gosta de uma terra orgânica. E gosta de sol ou de sombra, dona Santa? Ela gosta de sol. É uma planta que gosta de sol. E ela vem em vasos e em canteiros? Vem em vasos, em canteiros. E precisa estar em um lugar arejado ou em um lugar mais seco? Isso, tem que ser em um lugar arejado, né? Ou no sol mais ou menos pleno ou em um lugar bem arejado com muita claridade. E ela é invasiva, dona Santa? Ela é. Ela invade muito, né? Ela aumenta de volume. E dá para fazer muda de hortelã por divisão de toceiras? Dá, dá para fazer também de divisão de toceiras. É tranquilo. É tranquilo. Não tem segredo. É tanta propriedade que a senhora fez até uma colinha? Isso, eu fiz uma colinha para não esquecer, né? Porque são muitas as propriedades, né? Tanto usadas nos temperos, na cozinha, como também para fazer chás na medicina. E tem segredo de adubação que a senhora vai ensinar no fim do vídeo? Sim, tem. Tem segredo para ela estar bonita, assim, verdinha, né? Eu vou mostrar de novo a nossa aqui. Ela tem os segredos da adubação. Esse vaso tem que ter uma drenagem boa, dona Santa? Tem que ter. Ele é muito drenado. É bem drenado aqui no fundo. Muito legal. Muito legal também esse seu cantinho de chás e temperos, né? Sim, eu tenho tudo aqui. Tudo à mão. Isso. Vamos primeiro falar, dona Santa, das funções da hortelã como condimento ou tempero. Para que ela serve? Isso. Ela é usada em carnes vermelhas, né? Carnes de carneiros, quibes, pratos veganos e vegetarianos, chás e sucos. É muito bom fazer um chazinho de hortelã com abacaxi no verão, né? Isso. E o suquinho de abacaxi com hortelã, né? Isso, isso. O suco de abacaxi com hortelã é maravilhoso. O público vegano e o público vegetariano usa muito a hortelã para fazer sucos, chás e pode misturar também em saladas se quiser, né? Pode, pode misturar, tranquilo. Tranquilo. A senhora usa muito hortelã, dona Santa? Eu uso quase para tudo hortelã. Eu uso muito hortelã. Eu não fico sem hortelã em casa. E agora o mais importante de tudo. O hortelã, reconhecido pelo Ministério da Saúde, tem propriedades como um chá e um remédio caseiro, porque tem poder curativo. Quais são esses poderes, dona Santa? Então, ele é detox, né? É as propriedades curativas dele, né? Então, ele é detox, né? É terapêuticos comprovados para cuidar da saúde, rica em antioxidantes, expulsa radicais livres. Então, é verdade que se tomar chá de hortelã, a pele fica melhor, o cabelo fica melhor. Isso, isso. E ele é um excelente detox. Isso, é um excelente detox, né? Também é tranquilizante, né? É usado para insônia, né? É anti-estresse. Quem tem insônia e tem dificuldade de dormir, pode tomar um chazinho de hortelã? Pode tomar tranquilo. A senhora toma, dona Santa? Eu tomo. Eu tomo chás todas as noites para dormir. O chazinho de hortelã, né? Isso, já é hábito. Todas as noites eu tomo. Muito bem. Ele também é anti-estresse, né? Isso, ele é anti-estresse, digestivo. É ótimo para digestão? É ótimo, evita gases, né? Cólicas, má digestão, dor de estômago também, ele é ótimo. Poxa, que milagroso, hein? Eu sei que quando a gente come alguma coisa meia pesada, a gente pode usar o chá de hortelã sem medo de ser feliz, né? Isso, pode usar porque é muito bom. Quem tem náuseas, geralmente que faz assim, algum tratamento com uma medicação mais pesada e até mesmo quimioterapia, tem nutricionistas que indicam o chá de hortelã. Isso, isso. O que mais, dona Santa, para que mais que ele funciona? Então, ele combate o inchaço, né? É diarreia, o inchaço assim, né? Do estômago, né? Quando a gente come que fica com aquele estômago alto, que parece que não quer fazer digestão. É só fazer um chazinho de hortelã. Diarreias e até verminoses. Verminoses? Isso, ele é muito bom também. E ele é bom para vômitos também, dona Santa? Náuseas, vômitos, enjôos, né? Ajuda, alivia também a febre, a dor de cabeça. E azia, dona Santa, quem sofre de azia? Azia também, azia. Ele é excelente, o chá de hortelã. A senhora, eu posso contar um segredinho nosso aqui? Pode. Outro dia eu estava com resfriado, né? E a senhora me deu o chá de hortelã bem quente. Sim, um chazinho de hortelã quente com mel, né? Para dor de cabeça e é também expectorante e descongestionante. Ele é excelente. Barbaridade, dona Santa. E quem não pode usar o chá de hortelã, dona Santa? Então, quem não pode usar o chá de hortelã, quem tem refluxo, né? Hérnia e hiato, hérnia de hiato, grávidas, criança com menos de 5 anos, né? E as mulheres que estão amamentando também não pode. Então, mamães, pessoas grávidas, tomem cuidado aí. Isso, não pode tomar o chá de hortelã. Quem sofre dessas doenças aí, que é o refluxo grave ou então a hérnia de hiato, não pode, não deve tomar o chá de hortelã. Isso, isso, isso. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí, né? Para não cometer, não agravar o quadro. Isso. E como é que faz o chá de hortelã, dona Santa? Então, é muito simples e fácil para fazer o chá de hortelã, né? Então, eu uso, né? Um galinho, eu venho aqui no pé de hortelã, né? No caso, eu tiro um galinho assim, eu procuro os galinhos mais velhos. Certo. Aí, eu retiro, né? E coloco numa xícara ou numa jarra maior, né? Vale o tanto de chá que a pessoa queira. Aí, coloco água previamente fervendo em cima, não aquela água borbulhando, fervida, mas mais ou menos, né? Em ponto de fervura. Isso, em ponto de fervura. Aí, coloco em cima e abafo. Aí, eu deixo em infusão ali uns 10 minutinhos, né? Aí, depois, se quiser, pode adoçar com mel, pode colocar umas gotinhas de limão, né? Ou pode tomar também gelado, colocar numa jarra, colocar na geladeira. Tem gente que faz o chá macerado também, dá para laçantar? Isso, dá para fazer o chá macerado, dá para fazer água aromatizada. Como é que é o chá macerado? O chá macerado é só amassar, entendeu? Você coloca ela numa xícara, né? Ou num pirezinho e amassa com um amassadorzinho. Depois bota água. Isso, depois coloca a água e vai ficar, a água vai ficar verdinha e o sabor é igual. E como é que é a água aromatizada? Então, você pega uma jarra com água, né? Coloca também um galhinho de hortelã dentro e coloca na geladeira e vai tomando aquela água com sabor de hortelã. Então, é muito bom. Poxa, que maravilha essa planta medicinal poderosa. Uma planta com propriedades terapêuticas, que é muito, muito importante se ter em casa, na horta orgânica, né? E qual é a diferença entre a hortelã e a menta? Tem diferença, dona Santa? Então, a menta, o hortelã, ele é mais fedido, né? E a menta é mais suave, assim. Mais fedido que a senhora fala, tem um cheiro mais forte. Mais forte, isso. É, um cheirinho mais forte. E a menta é mais suave. Eu não gosto de chamar ele de fedido, não, dona Santa. Mas é a expressão que a gente usa. É a expressão que a gente usa, mas é um cheirinho mais forte. Mas, porém, muito bom. Eu gosto do cheirinho de hortelã. A senhora tá mexendo aí, o cheiro tá vindo aqui. Isso. Talvez um dia a internet vai ter possibilidade de a gente sentir o cheiro também, né? É, talvez. A gente não duvida de nada. Isso. E, dona Santa, tem algum segredo pra adubação? Sim, como todas as plantas, né? Tem que ter aquele cuidado em adubar. Certo. Tem que adubar. E como é que faz a adubação do hortelã, dona Santa? Então, a hortelã, eu uso, né? O bocache. Certo. A cada 30 dias. Certo. Um vasinho desse que deve ter o quê? Uns 30 centímetros por 30 centímetros. Que quantidade de bocache milagroso, que é um composto japonês orgânico, com mais de 10 gêneros e 80 espécies de micro-organismos, que é um adubo de fermentação, que quantidade a senhora usa aí nesse vazinho de hortelã, dona Santa? Eu uso uma colher de sobremesa a cada 30 dias. Mistura com a terra. Isso, misturo com a terra, né? Eu procuro assim, assim, no caso, né? E misturo. Faço um misturo ali na terra. E misturo exatamente pra que a fermentação aconteça. Isso. E o sol não queime. Isso, e pra que entre bem ali nas raízes, né? Os nutrientes. Isso. Poxa, maravilha. E outra coisa que eu queria perguntar, além do bocache, a senhora usa algum outro fertilizante natural? Eu uso também o 3 em 1, né? Que é um substrato fertilizante que também é de fermentação. Isso. Que serve pra todos os tipos de plantas verdes, chás, temperos e condimentos que não dão flores nem frutas. Isso, no caso, eu uso em todos esses aqui, né? Aí tem uma moutoeira, hein? Isso, essa composição aqui eu uso em todos eles aqui. É, então esse conjunto aí eu uso em todos. Em todos, aqui em todos. Todos que estão aqui, é o substrato 3 em 1 e o bocache. E todos eles de 30 em 30 dias, uma colher de sobremesa? A cada 30 dias, uma colher de sobremesa de cada um. Esses fertilizantes naturais aí, o bocache milagroso e o substrato 6 em 1, tem cheiro forte, dona Santa? Tem, tem um cheirinho forte, né? Mas é do próprio substrato, né? Os componentes deles, que são muito bons, aí dá esse cheirinho. Mas se você misturar bem na terra, não fica. Não vai ficar cheiro. Não fica, logo passa e... E é normal embolorar? É normal embolorar, sim. Eu vou mostrar aqui, vou tentar mostrar aqui nessa sálvia. Olha só. Olha ali, ó, como tá emboloradinho. Então, é normal ficar embolorada, é isso? É, é normal. Além do substrato 6 em 1 e do substrato 3 em 1, a dona Santa usa algum outro substrato? Uso, sim. Eu uso essa torta de mamona, né? Pra regar. A torta de mamona micronizada e diluível, que é diferente da torta de mamona que a gente encontra no mercado. Isso. Aquela vem, parece uma erva de chimarrão, um chá, né? É. E essa aí é um pó, né, dona Santa? É, essa aqui é um pozinho, né? Então, ele é muito concentrado, tá vendo? Não tem mistura nenhuma. Certo. Né, é, essa é excelente. Eu uso sempre essa aqui. Aquela torta de mamona que a gente compra no mercado, até um dia a gente vai fazer um vídeo mostrando. Sim. Se peneirar um quilo, não fica 200 gramas, né? Isso, não fica. E essa aí é purinha. Essa é purinha. E ela faz efeito rápido, dona Santa? Ela faz, faz muito rápido mesmo. Em quantos dias? Em mais ou menos uns... É muito rápido, né? Dois dias? É, mais ou menos isso. Mas é muito rápido, a gente usa logo, vê os efeitos dela. E que quantidade a senhora usa dessa torta de mamona para regar os seus temperos e condimentos, dona Santa? Eu uso uma colherzinha, né, dessa daqui de chá. Certo. Tá vendo? Em um litro de água. E aí, chá rega? Isso. Aí eu misturo bem e já rego, né? No caso aqui dá para molhar todas essas aqui, ó. Tá vendo? Quanto em quanto tempo a senhora aplica? A cada 30 dias, a cada 45 dias. Certo. Então eu venho aqui e já faço isso aqui, tá vendo, ó? Se quiser mais rápido... É. Tem que dar uma esferadinha um pouco. Vamos ver, isso. Se quiser mais rápido, ó, tá vendo? Sai uma aguinha bem, parece um café, né? Isso, parecendo um cafezinho, tá vendo, ó. E essa quantidade já tá boa? Já tá boa, um pouquinho em cada uma. Quando tá bem pegadinha, então a senhora faz uma vez por mês. E quando plantou, de 15 em 15 dias? De 15 em 15 dias. Aí depois quando tá assim já tá bonita e dá para fazer a cada 30 dias. E a rega sem adubação? Quantas vezes por semana, dona Santa? A cada... É duas vezes por semana. Encharca ou é pouca água? É, eu não chego a encharcar muito. Eu coloco um pouco, mais ou menos. Eu não coloco muito, né? Além do bocache milagroso, do substrato 3 em 1 da torta de mamona. A senhora usa algum outro? Uso. Esse aqui, né? Que é a mamona NG. A mamona NG é mamona nova geração. Ela é um adubo que, além de juntar torta de mamona, ela concentra sete rochas extraídas do fundo do solo. Então é um fertilizante que a gente chama de fito mineral. Um fertilizante que tem todas as rochas, como magnésio, etc., que ajudam as plantas a fazer uma fotossíntese e também ficar protegidas contra ácaros, pulgões, coxonilhas, fungos e fazem que as folhas das plantas fiquem assim largas, maravilhosas, saudáveis e sem doença. Olha bem a cor desse pé de hortelã, gente. Fala a verdade. E que quantidade de mamona NG sete rochas que a senhora usa, dona Santa? Então, eu uso também uma colherzinha de chá em um litro de água também. E aí essa senhora rega? Aí essa aqui eu pulverizo nas folhas, né? Quantas vezes por mês? Duas vezes por mês. De 15 em 15 dias. Isso. No caso, aqui eu já coloquei um litro de água, já coloquei também a colherzinha, né? Então, aqui eu olha, tá vendo? Aí eu pulverizo nas folhas para evitar também que dê pulgões, coxonilhas. Então, ele é uma... Além de inseticida, é um fertilizante. Isso, ele é um fertilizante e é inseticida junto. Então, ele é excelente, tá vendo? Para manter essas folhas lindas assim, verdinhas. E essa mamona NG e a torta de mamona podes lá na rega de toda a casa e do jardim? De toda a casa e do jardim, em tudo. Certo. E é verdade que esse potezinho 250 ml dá para 50 litros? Dá para 50 litros. Então, dura muito, né? Isso, rende muito. Certo. Dona Santa, maravilhoso o seu vídeo das propriedades medicinais da hortelã. Nós temos uma editoria aqui que são as ervas que curam, as plantas que curam. E todo sábado nós vamos botar os nossos vídeos. Isso. E eu queria perguntar para a senhora, quem quiser comprar os nossos produtos, onde é que encontra? Então, os nossos produtos estão à venda lá no nosso canal, né? Na nossa loja. Na nossa loja do Jardineiro Amador, né? E também pelo telefone WhatsApp. Então, a loja do Jardineiro Amador, a loja online do Jardineiro Amador é www.jardineiroamador.com.br. Eu vou deixar aí na descrição. Sim. E o WhatsApp é 47996520019. 19. Então, eu vou também deixar aí na descrição, para quem quiser comprar. Isso. E eu quero convidar as pessoas para se inscreverem no nosso canal. Sim. Seguirem as nossas mídias sociais no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu estou vendo aqui, Dona Santa, que a nossa salsinha está um pouco manchadinha. É do mamona? Isso. É normal que fique assim, né? Um pouquinho manchado. Não faz mal para usar depois? Não faz mal. É só pegar e lavar a folhinha, vai ficar verdinha, normal. Não tem problema. Não faz mal para a saúde? Não. Não faz mal para a saúde. Não é tóxica. Dona Santa, muito obrigado. Parabéns. Pessoal, se inscrevam no nosso canal. Isso. Se inscreva no nosso canal, assina ali o sininho, para que vocês possam receber todos os nossos vídeos. É, pessoal, a gente faz vídeos três vezes por semana. Segunda, quintas e sábados. E sábados são os vídeos das ervas medicinais, dos remédios caseiros, das plantas que curam. Dona Santa, meus parabéns, muito obrigado por esse vídeo maravilhoso que a senhora nos ensinou. E vamos fazer vídeos de todas as ervas, é isso? Isso. Vou ensinar a propriedade curativa de cada um. Muito obrigado, Dona Santa. Um abraço. Fica com Deus. Pessoal, deixe um comentário para a Dona Santa, um elogio, ou deixe uma dúvida, né? Isso. Valeu, pessoal. Acione o sininho e se inscreva no canal. Valeu.